Ô coisa boa, o dinheiro que Bolsonaro deu, nós já vinhamos aqui no mercado já, já fizemos aquela compra A compra boa, tá aqui ó, filé A mulher tá feliz da vida, não tá? Tudo que tem direito a gente comprou com o dinheiro de Bolsonaro, graças a Deus, Deus abençoei bem muito na vida dele E apoio, já vinhamos aqui já, fizemos as compras da gente, na medida Obrigado Bolsonaro, pelo bolão de dinheiro que você colocou na minha conta, viu? Obrigado mesmo, gostei, viu? O novo mercado aqui que abriu, já vim, já tem que dar de massa Já fiz as compras, já está aqui, já vamos levar pra casa, né? Tem até umas promoções boas aqui ainda, foi de quê? A promoção do Café São Braz, tem um negócio aqui Feijão Feijão, feijão do bom Cadê ele? Feijão? Bem baratinha, feijão Pelo preço bom danado, rapaz Feito preço bom Feito preço bom, valeu? É isso aí, Bolsonaro Quando você entrar de novo, a gente bota você de novo, viu? Valeu, foi bom demais Obrigado, obrigado Foi muito dinheiro do bolso Nunca vi um presidente tão bom assim, não